Música Gente, eu estou aqui em Botucatu com dois garotos de programa Daqui a pouquinho no Zé Mário você vai saber direitinho essa história Pra ser garoto de programa tem que fazer academia Tem que ter um corpo bom assim, um visual legal porque aparece na TV não Porque o cara sai na noite, vai nas baladas e fica fiel, bonitinho e não apronta nada Se aprontar não pode porque o cara da filmadora ali está vendo, ele filma e mostra pra patroa Música Gente, e aí, tá curioso? Eu já sou um garoto de programa, você já sabe Mas eu encontrei mais dois garotos de programa aqui em Botucatu Número um, como que é seu nome? Abelardo Abelardo, você e, desculpa, você? Lique Lique, Abelardo e Lique Vamos começar com Abelardo por ordem de vento que está ventando lá pra cá Abelardo, quando você começou nessa vida? Faz aí mais ou menos uns três anos E Lique e você? Eu comecei em 2004, nove anos de programa Você parece mais moço e tem mais tempo de... Mais tempo, eu sou novinho ainda, comecei desde criança já nessa área E vem cá, você tem uma pinta assim, você faz academia? De vez em quando? Pra ser garoto de programa tem que fazer academia? Tem que ter um corpo bom assim, um visual legal porque aparece na TV não, garoto de programa De qual sentido? É, agora ele contou, né? Eu estava fazendo a brincadeira Tem que ter um porte físico bom, é isso? É assim? É, eu acho que... E você faz que tipo de programa? Não é eventos, entretenimento, informação... Você sai na noite? Saiu à noite Saiu à noite Quantos anos você tem, que mole pergunte? Ó, o meu é geral da cidade, né? Sempre com a imparcialidade, denúncia, tipo um russo humano na vida aí Gente, quer saber mais o trabalho deles, conhecer? Ah, faltou o nome do programa, o seu é o? É Natela Natela, aqui da TV, a foto do Botucatu E o seu? Curtição com Lique Curtição com Lique Quer ver o programa deles? Quer ver o que eles fazem e tal? Nesse link aqui que eu estou deixando Tem todos os vídeos e os programas deles Yeah Yep Ah 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 Ah